Voando a 100 mil pés Hoje sem estresse Vivo bem relax Better give my cash A gente tá trabalhando aí pra abranger, velho, novos horizontes A gente tá transformando um logo novo aí da batalha, tá ligado? A gente vai fazer um novo design Estaremos vendendo também novas camisetas A gente gostaria de agradecer todas as pessoas que compraram de coração a camiseta da BDA Foram poucas peças, tá ligado? Então, velho, é... Tipo, daqui 10 anos, tá ligado? Se ela guardar essa camiseta, mano, vai ser relíquia, saca, velho? Então foi uma edição limitada essa daí Estaremos lançando uma nova coleção E... Verdade Ó, a todas as garotas aí E também LGBTs Que querem participar Da nossa batalha aqui Dia 26 Teremos a edição feminina Certo? Dia 26 desse mês 16 mulheres aí, mano E também O movimento LGBT tá liberado, mano Quem quiser participar, o movimento é nosso, tá ligado, velho? É tudo nosso E... É isso, meu Convoque as garotas, velho De verdade A gente já fez uma aqui com dupla Deu 16 duplas certinho A outra vez a gente fez a última do ano Deu 11 MCs aqui A gente não quer que aconteça isso A gente quer que tenha, tipo 50 mina aqui querendo batalhar, tá ligado? E a gente quer deixar elas à vontade Pra... Vim pra BDA e participar das rodas aqui, mano Também, tipo, batalhar... Com os manas aqui, tá ligado? De frente aqui, normal Porque o... O maior dilema, velho É a questão de... Das rimas, velho Serem bem, tipo, machistas, tá ligado? Os caras, tipo... Faz aquele bagulho todo, mano As meninas não se sentem à vontade Então, velho A gente quer transformar o ambiente da BDA Um ambiente pra todo mundo mesmo Saca? E é isso, mano Que mais? Tem alguma informação a mais aí, família? E aí, Lucão? Tá suave? Quantos MCs? 51 MCs na casa, hein? Tá porra! Fala o número aí De 1 a 52... Tchau! Tchau!